Salve tudo de ferro E aí rapaziada, Felipe do Jardão na voz Pega a visão, me chamo MC Pernambuco, funk PR, tá ligado? Desse jeito, ó Se liga aí É que eu tô fechado por quantas de pessoas que me magoaram Eu não quero ninguém pra amar Eu prefiro ficar só Eu não quero mais me envolver Eu só quero ficar se apegar pra quê? Eu só quero curtir E viver o melhor da vida Até que eu me encantei com teu sorriso Meu jeito louco me levou ao paraíso Mas é melhor deixar pra lá que eu sei Que vai dar problema Insegurança me define no momento Peço desculpa por esse constrangimento Espero que você fique bem E me compreenda Deixa pra lá no momento Não quero namorar Não vou te apagar, garota Não dá Foi muito linda Minha história com você Assim não dá Eu tô sozinho Deixa tudo como tá Eu não quero Nunca mais lá pegar Me desculpa Mas não é você Mas não é você Deixa pra lá no momento Não quero namorar Não vou te apagar, garota Não dá Foi muito linda Minha história com você Assim não dá Assim não dá Eu tô sozinho Deixa tudo como tá Eu não quero Nunca mais me pegar Me desculpa Mas não é você Mas não é você Tá ligado Vamos citar, rapaziada Tende lá Arroba Felipe do Jordão Ponto Oficial Aquele pique